vítima, tá? Não deixa só, não fica só naquela de 180, que aquilo ali também, eu nem vou comentar o 180. Mas assim, não adianta ligar pra polícia militar, você tem que ir na delegacia. Ou se não, liga na polícia militar, a polícia militar vai comparecer, mas eles não te forçam a assinar nem a assumir nada, não. Passa o histórico pra polícia militar, que a polícia militar vai ver um jeito de investigar aquele cidadão. Seja ele médico, seja ele advogado. No militarismo, tem gente corrupta, como em qualquer área, mas tem uns negros bons, sabe? Em todos os sentidos, treinado, esperto, que leva a carreira realmente de coração aberto, com afinco. E eles têm a estratégia, têm a organização da polícia militar, que é a PM2, a paisana. Eles vão à carta de tudo isso pra saber do proceder. Através do fio de linha, a gente pode chegar nos mentores e na cúpula de tudo isso. Aquilo que a gente menos espera e pensa que tem menos importância, pode ser o fio, o início da meada. E se a gente conseguir algo assim, vai ser o início de uma grande vitória, em meio a muitas lutas que a gente enfrenta desde 1987. Um beijo no coração de vocês e fica com Deus, vou parando por aqui.